A Oração Por Santo Afonso de Ligório A Necessidade da Oração, parte 11 Deus não manda coisas impossíveis Não podemos e não devemos acreditar, continua Santo Agostinho, que Deus, obrigando-nos a observar a lei, queira ordenar o impossível, fazendo-nos Deus compreender que somos incapazes de observar todos os seus mandamentos, Ele nos admoesta a fazer as coisas fáceis com as graças que nos dá e a fazer as coisas difíceis com o auxílio maior, que podemos impetrar pela oração. Por isso mesmo, cremos com firmeza que Deus não pode mandar coisas impossíveis e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Porque, perguntará alguém, impõe-nos Deus coisas importantes às nossas forças? Justamente a fim de que procuremos pela oração o que não podemos com a graça comum. Deus manda-nos algumas coisas superiores às nossas forças, para que saibamos o que lhe devemos pedir. Em outro lugar, a lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça. E Deus, para este fim, deu a lei, para que sempre suplicássemos a graça necessária para observá-la. E, de novo, em outro lugar, diz ele. A lei é boa se dela fizermos bom uso. Em que consiste, pois, o bom uso da lei? Ele responde. Consiste em conhecer pela lei a própria fraqueza e em procurar o auxílio divino para obter a saúde. Santo Agostinho diz que nós nos devemos servir da lei. Mas para que fim? Para conhecermos por ela o que sem ela seria impossível a nossa incapacidade para observá-la. A fim de que, com a oração, alcancemos o auxílio divino que cura a nossa fraqueza. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós.